Fala galera, beleza? TheGamerNarea trazendo mais um vídeo para o canal e desta vez galera vamos estar trazendo uma nova série, a série do jogo Miami Vice. O jogo é desenvolvido para PSP, também foi desenvolvido para o PS2, porém é um pouco diferente a história. Eu perdi este jogo, gostei demais dos gráficos, eu achei muito bom, eu não sou uma pessoa que é viciada nessas coisas de gráfico, não. O importante para mim é a jogabilidade e a história do jogo. Então vamos lá, eu já joguei bastante este jogo, mas eu quero trazer para o canal. Então aí já vai deixando o seu like aí para fortalecer o canal, se você não é inscrito se inscreva e compartilhe este vídeo e outros vídeos também nas redes sociais. Então vamos lá galera, vamos aqui, se vou play, vamos começar o novo game, nível normal, podemos jogar com o Crocket e o Tubes, eu vou jogar com o Tubes galera. Assume a posição! Get her! O Tubes! O que é? É o Castillo, você lembra o Freddy Luiz? Front-time Freddy? Ei! Eu costumava ser um informado para o Departamento, até que ele double-crossed e entrou para a rua para o FEDs. Não mais, ele está em problemas com um novo parceiro de negócios, algo para fazer com uma tona de moedos que estão perdidos. Ele não quer os FEDs saber sobre isso, então isso nos deixou. Castillo quer que nos saibamos para o seu lugar para ver qual é a situação. Eu quero falar com o Castillo! Você me colocou na toda a game, b****! O que ele fez? F***! Os caras, eles melhoram chegar aqui rápido! Aqui, né, vamos aprender alguns botões nos comandos do jogo. Aqui, o Cougar, o Cougar. O Analógico, cougar, Cougar. O Cougar, o Cougar. Você entra! Cougar... A bolinha, é o Cougar... A bolinha agacha, levanta... O Cougar é o Cougar. Caliza! O Cougar é o Cougar! O Cougar é o Cougar! O R1 atira e o quadrado corre. Então o R1 mira e o X. O R1, o R1, o R1, o R1, o R1. O cara é sempre novo. Você vai correr de perto dos squirties. O X. 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 Nesse jogo a gente vai poder pegar sangue dele, vamos poder pegar armas novas. Vamos poder pegar outro jogo. Vamos poder pegar mais algumas coisas aí. Mas esse jogo nós vamos tentar comprar também. Vamos selecionar o menu. Mostra onde estão as câmeras, os inimigos. A locação do flash run, onde estão os sangues pelo mapa. E as drogas. Que nós vamos utilizar no jogo para ganhar dinheiro. Gostei demais desse jogo galera. Peguei bastante ele. Estou bem longe ele. A gente vai jogar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai morrer b****. Eu quero ir. Você vai morrer. Deixarei o link. O regulador. E o link. Do jogo aí na descrição do canal. E deixarei também na nossa fanpage. Na fanpage aí no facebook. O que é? No, não tem nada. É, não tem nada. O que acontece? A janela... You're going down! You're going down! You're going down! I see it! You're going down! You're going down! You're going down, bitch! You're going down! You're going down! You got me! You like me! You're going down! 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 I'll kill you! Vamos lá para baixo. Bom galerinha, nós já vamos ficando por aqui Se você gostou, deixa o seu like Se inscreva no nosso canal E compartilhe nas redes sociais Valeu galera, até a próxima Fui!